Olha, em primeiro lugar, não foi voto de confiança, foi convicção naquilo que eu fiz em 2021 e do que a diretoria enxergou que eu poderia fazer ao longo de 2022. Então, quando se fala em voto de confiança, dá a impressão que alguém está ajudando alguém, e não é isso, é convicção. Eu tenho certeza de convicção. O que a gente espera é que realmente a nossa equipe possa ir melhorando. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de fazer nenhum amistoso nesse período de 20 e poucos dias, que ainda não acabou. O que a gente havia anunciado e que vai acontecer são quatro semanas de Pedra Emborada. Nós estamos na terceira semana, quase terminando a terceira semana. Então, é importante que o jogo de hoje e o jogo do Guarani no domingo seja bem aproveitado, para que no jogo do Juventude aqui, a gente possa finalizar uma parte do ano, uma parte da temporada, que é muito importante, porque ela acaba te dando muitos parâmetros positivos, dando aos atletas condições físicas de suportarem toda a temporada. Lógico que ao longo do ano a gente vai fazendo algum tipo de manutenção, mas eu espero este ano um Grêmio forte, de velocidade, que brigue por cada bola, que marque adiantado, que saiba se defender. O que eu vi hoje no jogo foi alguns lances disso. Mas eu também não posso exigir muito numa estreia, no primeiro jogo. Eu sei que a perna pesa, eu sei que muitas vezes a perna incha, o atleta ainda não está totalmente adaptado, então a gente oscilou muito ainda, mas eu tenho certeza que isso com o passar dos jogos vai diminuindo, e a equipe vai melhorar em termos de rendimento.